Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Wind Breaker, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal. Confira os links da descrição, mano, aí tem meu canal secundário, meu canal de recomendações. Se inscreva nos dois, dá uma força lá, vídeo novo toda semana, tá ligado? E agora, assina dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, mano, capítulo 437, mano. O Minu, primeiro, primeira coisa aqui, o Jay muito bom. Segunda coisa, Vini muito lixo, péssimo, amigo, maior, hipócrita, lixo, vagabundo, traiçoeiro, traíra, canalha de todos os tempos. Dom, brabo, melhor amigo de todos. Minu, simplesmente o Batman, Bruce Wayne, rico que comanda as seguranças aqui, tá ligado? Simplesmente, mano. Qual é a dessa frota toda? Pô, minha cabeça dói, mano. Ah, Vini. Ué? Sabe o moletom que você me deu quando saiu da equipe? Não serviu, cara, ficou grande. Viu o que ele tá falando, né? Ué? Qual foi, mano? Mas eu vou guardar ele pra você. Ah, cala a boca, aí me irritou já. Aí, toda a... Mano, você mancada, todos os créditos que você ganhou, você acabou jogando lixo, né, Minu? Pô, o cara quebrou a bike do Jay, mano. E você vai meter que vai guardar o moletom pra ele, pra ele voltar pra equipe. Ah, mano, você mancada, velho. Esse poder da amizade aí vai se foder, mano, com todo respeito, né? Então, venha pegar de volta quando quiser, qualquer dia, né? Ah, pelo amor de Deus. Tudo que vocês quiseram está gravado em uma caixa preta, o que acham? Ixi, polícia, né? Devo entregar pra polícia? Putz, o que a gente faz, né? Parece que isso pode ficar meio complicado. É, vamos embora agora. Você quer ir embora, né? Lixo completo. Bom, pelo menos as visualizações dispararam. Mano do céu. Esse Owen aqui, enquanto ele não levar uma surra, eu não vou ficar feliz, mano. Vocês ajudaram a promover o canal. Então, isso é o suficiente. Vamos nessa. Tá bem, né? O que esse cara pensa que é pra ficar dando ordens? É mesmo, né? Que droga. Bem que eu queria acabar com esses caras logo de uma vez por todas hoje. Malditos. Cara, nossa, mano. Pô, aconteceu muita coisa, velho. O que fazemos com isso, né, mano? Vamos levar pra Rierin e pedir a ajuda dela. A menina da bicicletaria, né? A gente vai dar um jeito. Daremos um jeito de consertar. Não se preocupa, Jay. O Vini é um imbecil mesmo. Como pode alguém mudar tanto só por causa de dinheiro? Eu consigo entender um pouco do que ele tá sentindo. Não, não, não. Eu não consigo entender, mano. Ah, beleza. A mãe dele tá morrendo. Ele precisa de dinheiro. A gente já entendeu todo esse... Mano, a gente já entendeu. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, ele tem que salvar a mãe dele. Beleza, ele pode se aliar ao João lá. Ele pode sair da equipe. Mas ele precisava fazer isso com o Jay. Ele precisava fazer tudo isso aí. Não, não precisava, mano. Não precisava, tá ligado? Ah, daí vai vir alguém comentar. Ah, mas o mãe dele tá morrendo. Porra, foda-se, tá ligado? Só porque a mãe dele também pode ser um cuzão com todo mundo. Beleza, ele pode, tipo assim, sair da equipe e fazer apostas legais, usar droga, se aliar o cara lá até ao sangue, tá ligado? Entrar na equipe do Ghost. Mano, beleza, tá ligado? Só que ele precisava quebrar a bike do Jay. Tipo, quebrar a bike do Jay tem a ver com o quê? Tipo assim, ele vai ganhar dinheiro quebrando a bike do Jay? Ele vai ganhar dinheiro sendo um cuzão com o Dom? Não vai, tá ligado? Então, tipo, não entendo, mano. Eu não entendo. Ele simplesmente mudou porque ele tá mostrando o que ele de fato é, tá ligado? Um grande de um arrombado, né? Quando me vi sozinho naquele quarto de hospital pela primeira vez, foi tão difícil pra mim que naquele momento eu odiei o mundo inteiro. No dia em que minha realidade quase me fez entrar em colapso, eu provavelmente só consegui suportar aquilo porque vocês estavam comigo. A minha situação era diferente da dele, mas eu sei que ele está com dificuldades no momento, mas até que eu. Portanto, nós temos que trazer o vídeo de volta de algum modo. Não, discordo, mano. As chances dele já acabaram, discordo. Ele tem mais é que se ferrar agora. Afinal, ele é nosso amigo. Não, mano. Ele nunca foi amigo de vocês, mano. Sem mancada. Amigo? Como que um amigo faz uma coisa dessas? Tô com o Dom, mano. Eu não tenho perdão. O tipo de bagulha que ele fez, mano. Ele não precisava vir tão longe assim. Mano, concordo pra caralho. Tipo, eu também ficaria triste, eu também iria chorar, mas, mano, não tem perdão, mano. Não tem perdão, velho. Quem perdoa é Deus, mano. Pô, eu não consigo perdoar isso. Desculpem. Eu fiz isso sem perguntar a opinião de ninguém. Tá se esculpando por quê? Você não fez nada de errado. Mano, na moral, velho. Quem que tá ligando pra ele agora? Na moral, mano. Na moral. Que que cê mancada? Eu sou igual o Dom, velho. Não tem como perdoar um bagulho daquele. Ele foi longe demais, mano. O que foi? Nossa, hoje é que o cara tá atendendo até a própria mina, né? Será que a gente poderia se ver? Nossa, onde você tá? Ah, ele com certeza que ele vai falar mal. Ele vai esclachar a mina, né? O João me contou que sua mãe tá hospitalizada. Se é de dinheiro que você precisa, eu posso te ajudar com isso. Assim, você poderia parar com o que tá fazendo agora. Não falta muito pra você terminar o ensino médio. A sua mãe também não ia querer que você continuasse assim. Então, Yumi, isso é um problema meu e eu quero resolver com o meu próprio esforço. Você não precisa se preocupar. Caramba, que tipo de pessoa eu sou pra você? Nós estamos namorando, não estamos? Certo, eu posso entender que você não me mande mensagens. Mas eu, que sou sua namorada, só fiquei sabendo sobre a situação pelo João. E quer saber o que é mais engraçado nisso tudo? É que ainda assim você não está me incluindo em nada. Isso é frustrante. Tudo bem, eu entendo. Longe de mim, queria ficar no seu caminho. Vamos dar um tempo. Acho que isso é o melhor pra nós dois. Mano, Yumi. Eu acho que na situação que eu não consigo dar conta de tudo e ainda cuidar de outra pessoa. Sendo assim, vamos terminar, né? Para. Eu já entendi, então para. Você não precisa dizer. Pelo menos ele fez uma coisa de homem, né, mano? Falar e terminar o caminho é pra não ficar dando esperança pra ela. Continua sendo esse bosta que você aí só some da vida dela, tá ligado? Mó lixo, mano. Ah, o bagulho que ela escreveu o nome dele, blá, blá, blá. Não quero nem ver isso aqui de tão irritante que esse maluco é, velho. Ah, mano. Não quero nem ver esses diálogos antigos aqui, velho. Nossa, o dia que ele comprou o bolo pra ela e pá. Mano, que malucotário, velho. Que malucotário, mano. Você é louco, velho. Estou revoltado com esse cara, mano. Nossa senhora, mano. Acabei voltando pra cá sem querer. Minha casa. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu quero ver como ele vai explicar pra mãe dele tudo isso aí quando ela melhorar, né? Estou em casa, blá, blá, blá. A gente já viu tudo isso aqui, né? De um jeito, vem logo o jantar. O jantar tá servido. Mas e você, mãe? Eu já comi na feira com umas amigas. Ele vai entrar? Ele vai dormir aí? Será, mano? Ué? Quem é esse maluco aqui, velho? Oxi. Por onde você tem andado? Eu estou esperando faz um bom tempo. Quem é esse maluco aí? Oxi. Quem é esse cara aí, mano? A gente já apareceu esse maluco? Acho que não, né? Bora lá, mano. Capítulo 438. Mano, eu acho que esse cara não apareceu ainda, mano. Quem é esse louco aí, velho esquisito? O que você tá fazendo aqui? Isso é jeito de falar com seu pai depois de tanto tempo. Mano, é o pai do Vini. Meu Deus. Mano, parado pra pensar. Eu nunca tinha me ligado que... Ele poderia ter um pai, tá ligado? Porque, assim, mano... A mãe dele tá ali, tipo, com ele, tá ligado? E do nada, tipo assim... A gente nunca se perguntou onde tava o pai dele, né? Caralho, o pai dele é esse lixo aí, esse traste, mano. Ei, você ficou famoso, né? Eu até consegui fazer uma grana graças a você, filho. Na próxima eu vou apostar muito dinheiro em você. Então, trate de vencer, entendeu? Vai com... Ah, óbvio que ele voltou, né? Ele voltou porque ele descobriu que o Vini tá ganhando uma grana, né? Ah, é como sempre, né, mano? Mas cadê a sua mãe? Por onde será que ela anda uma hora dessas? Vejo que minha esposa continua a mesma. Vai embora, o quê? Falei pra ir embora. Minha mãe tá internada e não voltará pra casa tão cedo. Que merda, internada por quê? Ela tá doente de novo? Nossa, esse maluco. Nossa, mano. Se o Vini amassar esse cara no soco, talvez eu poupe um pouco das minhas críticas, velho. Acho que sua mãe está ganhando muita grana de você. Mas vejo que estão gastando tudo em contas de hospital. Pô, onde fica esse hospital aí? Por favor, para de me incomodar. E apenas vá embora. Mas olha só esse moleque. Parece que a fama subiu tanto a sua cabeça que agora não tem mais modos quando fala com o próprio pai. Foi assim que tua mãe te educou? Hum, esse maluco tá pedido, né? Ei, quem você pensa que é? Nossa, mano. Levantou a mão pra bater no Vini. De duas, ou o Vini vai ficar em choque e vai apanhar pro pai aqui dele. Ou dois, ele vai se revoltar e vai amassar ele no soco, né? Só tem essas duas chances aí, mano. Meu amigo. Ah, ele vai lembrar de tudo e vai amassar o cara, de certeza, mano. Ele vai lembrar de todos, mano. Todos os rolês. Verdade, mano. Já tinha aparecido o pai dele, só que era o pai dele falando que... O filho aqui, tipo assim, ele tem cabelo vermelho e tá ligado? Um bagulho assim, lembra disso, mano? Um diálogo assim, mais ou menos. Eu lembro dessa parada. Eu lembro desse diálogo aqui também. Nossa, aí, é isso aqui, ó. Dele falando do Vini, que ele tinha o cabelo vermelho, que ele tinha que pintar o cabelo, né? Eu lembro dessa parada, mano. É isso. Eu e minha mãe temos vivido de maneira tão miserável por causa disso. Agora eu entendo. Agora entende o quê? Nossa, é tudo por causa desse homem. Nossa. É. Voltou achando que ia ganhar uma gana, ganhou uma bela de uma surra, né, mano? É, beleza, pelo menos é isso aí, mano. É, o Vini só mostrou quem ele é de verdade e o pai dele também merecia essa surra aqui, né? É isso aí, mano. Pelo menos o Vini se vingou de alguém, né? Deu um amasso no pai dele aqui, mano. Esse lixo completo, né? Nossa senhora, mas bagaçou o cara, né, mano? Caralho, tá até gritando. É, eu entendo que ele deve estar sofrendo pra caralho, mano. Mano, só que eu não vou passar pano pra você não, Vini. Você tá mais aqui se fuder um pouco, velho. Você tem mais aqui se ferrar, velho. Me solta, mandei me soltar. O que que foi, né? Ele sabe muito bem de quem era essa bike. Que ainda assim, o zoom deixa ela nesse estado. Onde está o Vini Hong, aquele moleque? Caralho, a mina tá revoltada, né? Isso não é algo que você possa resolver com violência. Mas eu estou errada. Por acaso aqueles garotos não... São um bando de psicopata. Não tinha necessidade de fazerem isso. Óbvio que não tinha, né? Vamos nos acalmar primeiro e pensar em um modo de consertar a bike do Jay. Jay, você tá bem? Óbvio que ele não tá bem, né, mano? Destruiu a bike do tio dele, caralho. Tenho certeza que será possível recuperar pelo menos alguma coisa. Nossa, amassou tudo, velho. Olhando assim, com uma luz melhor, parece muito mais sério. Se ao menos eu tivesse conseguido chegar mais cedo, eu teria dado um jeito de impedir isso. É verdade. Você tem uma outra bike carbon, não? Verdade, aquela full carbon ainda melhor que essa aqui. Você pode correr com ela por enquanto. Isso não daria certo pra mim. Na corrida passada, o Jay correu com essa aqui. Aquela outra está quebrada, né? Verdade, mano. Ele teve que ter pedalado muito forte lá, quebrou o quadro, não foi? O que aconteceu com o seu rosto? Por que você trouxe sua antiga bike? O estilo de pedalada do Jay é muito frenético. Aqui, ó, tinha quebrado o quadro. A gente já tinha visto isso. Frames de carbono provavelmente não se adequam. Então, por que você não a substitui com uma outra bicicleta? Tipo, alguma com qualidade melhores. Tem que ser essa bike em específico? Sim. É, ele é muito apegado na bike do tio dele, né, mano? É a que eu tenho usado desde quando eu era criança. Por isso que ele é bom nela, né, velho? Pra mim, me sinto muito mais confortável, né, velho? Com ela, né? Bom, é verdade que a que tem a frame dela tem aguentado o modo como o Jay pedala até hoje. Podemos dizer que ela tem sido a melhor parceira do Jay. Nossa, mano, eu saquei. Mas como diabos vamos consertar isso aqui? Mano, não tem como. Não tem chance, velho. Só se fazer um marquealinho de ouro, né? Eu sei que isso será uma treva muito difícil. Não, deve haver um jeito. Vamos usar a cabeça. Pense um pouco. Como poderíamos desamassar isso? O pior é que a Liga das Ruas começará muito em breve. Verdade, tem a corrida ainda, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Como é que eles vão resolver isso aqui, velho? Mano, a maior vingança seria o Jay ganhar do Vini na corrida, na final, né? Que estressante. Não, não, não há mesmo nenhum método. É uma frame cromo, né? Não tem mesmo como recuperar. Composta por Liga de Aço, cromo e molibdênio. É como eu disse, Maicida. Para que eu conseguisse recuperar isso, teria que estar em melhores condições. Desse jeito está além das minhas habilidades. Nossa, mano. Nossa, velho. Pode... Não, não pode ser tão impossível assim. Juni, vem aqui e segura isso para mim, que eu vou pegar o martelo e ajeitar isso na marra. Caralho, vai destruir mais o bagulho, velho. Hoje, marca o fim da era de J. Joe. Será que é finalmente minha hora de brilhar? Tai Jin Kim, o sortudo. Mano, que esse moleque doente está aparecendo aqui do nada, velho? Está maluco? Ele está querendo apanhar, né? Eu vou me disfarçar de Jay e dar uma força para o time de vocês. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. E aí, dividimos a grana do prêmio entre mim e vocês. O que acham? Mano, ele está trolando, né? O que deu nele? De onde é que ele surgiu? Caramba, quem chamou esse cara, mano? Foi mal. Por ficar te chamando toda hora. Eu fiquei preocupado depois que assisti a live, então eu vim rápido. E nenhum de vocês me deu as boas vidas. Cara, ei, seu imbecil. Nós já perdemos a amostra de doping. Agora perdemos você também, cabeça de vento. Ainda existe uma saída. Só espero que isso não seja em vão. O que? O que você disse? Mas por que você não disse isso mais cedo? Porque eu acabei de pensar. Eu conheço a artesã que fez essa frame em Osaka. Osaka não é no Japão, mano? Talvez se levarmos aquela pessoa, ela consiga fazer algo. Artesã? Quem, mano? Quer dizer Osaka, Japão? Também é um lugar onde uma honjou morou por um tempo. Ué? O que foi? O que te aconteceu dessa vez? Guerin, eu não fui capaz de proteger nada. Ah, parece o Jay, né? Eu não consigo manter nada. Kazuma, é alguém que eu deveria ter mantido. Kazuma? O que é Kazuma, mano? O que tá rolando aqui? Pensando bem, também foi um lugar onde o marrom começou no palco do ciclismo. Ih, caralho. Ih, Japão. Eita, caralho. Por que que do nada tem uma samurai sexy aqui fumando um, né? Ih, meu amigo. Já vemos que vão entrar num arco da hora aqui. Já gostei. Ah, bom. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Também tem meus canais secundários aí, mano. Tem meu canal de recomendações, meu canal secundário. Vídeo novo toda semana lá, demorou? Mais tarde tem mais vídeos de Breaker. Temos quase um semanal. E te vejo amanhã. E nós estamos juntos. Valeu e falhou.